Olá e sejam muito bem-vindos ao Somar aqui galera bem-vindos de volta a mais um episódio de Europa Minha Salles 4 aqui jogando com Navarro mais pretextos comigo galera vamos continuar nossa campanha tem bastante coisa aqui para gente fazer antes de mais nada quero pedir para você descer deixar aquele like se inscrever no canal ativar o seu tempo dentro de todo o conteúdo que eu sempre trago e não se esquece de clicar no primeiro link aí da descrição que você vai ser redirecionado no canal de programação se inscreve lá se você tem interesse em programação vai ser muito legal de ter lá com certeza você vai conseguir dar os seus primeiros passos lá tem uma série para iniciantes tem série montando aplicações tem muita coisa legal lá React Spring Java C++ C tem enfim tem muita coisa eu pretendo eventualmente começar a postar coisas ali sobre questão de jogos então dá uma olhadinha lá fica ligado vai ser bem interessante e não se esquece que de dar uma olhada nesse site caso você queira se tornar um profissional da área tá certo para quem não sabe eu sou doutor em ciência da computação e eu trabalho com desenvolvimento de aplicações desde 2004 então tem muito conteúdo aqui para eu passar para vocês tá certo galera dá uma olhadinha lá que com certeza você vai consultar no conteúdo galera o seguinte eu tava dando uma olhada aqui tem algumas coisas que eu quero fazer a primeira coisa é mandar um romance para esse cara a segunda coisa começar a anexar os mamelux mesmo tá porque é por mais que os mamelux me ajudem nessa região aqui nesse momento eu prefiro ter máscara vir para ajudar nessa região aqui e como esses caras estão começando a me dar trabalho vou começar a anexação desse cara eu vou gastar muito cara que você já tá bem cara e você também né e talvez fosse melhor anexar a música vem e tanto faz tem que anexar os dois vai demorar de qualquer forma então agora vou fazer isso aqui a segunda coisa nós precisamos fazer pedir para a Hungria e justamente quebrar o aliança dela e o real marriage com você acabou com isso o exato vamos fazer sobre o mesmo de novo e eles querem voltar e putz E aí eu quero exatamente agora pedir para você quebrar sua aliança por favor Brick Alliance com 20 preciso fazer isso deixa eu ver acho que eu vou precisar é preciso sim e Brick Alliance com 20 obrigado e continua sendo meu aliado né continua ok e isso ou sei que um cara te atacando e por favor Alemanha aí pronto e por um segundo achei que a Alemanha não ia ajudar ele aí seria bem ruim e eu tô ocupado por quem foi o Brandeburgo velho bota réu e eu tô ocupado por quem foi o Brandeburgo velho bota a nossa isso a você vem para cá e na real a marcha para cá vem para cá vamos tirar esses caras de uma vez eu tô por todos a mim a conversão feito com sucesso e o investe mais que tá pouco ok isso aqui seria interessante tomar conta logo um fortezinho aqui né vamos lá tomar conta dele a gente já tá cuidando ó galera aqui ok tudo bem vou clicar aqui eu sei que tá abaixo não me engano esse cara deveria ter um forte por aqui né tá nem sei cadê mas tudo bem o principal ponto aqui que eu quero é tirar a Alemanha da guerra tá eu quero tirar a Alemanha da guerra que depois eu quero uma o velho que porcaria eu perdi cinco por cento aqui a gente repõe isso aí eu queria aquilo ali eu deveria bloquear esse cara mas tudo bem e vamos finalizar essa guerra aqui rapidinho com eles a gente que já foi e pegar esses canhões aqui e de militar infelizmente me deixou e os dois lugares são interessantes para a gente brigar vamos brigar aqui mesmo eu acho que você vai ter mais moral do que eu mas tem uma quantidade bem decente até e aí é impressionante e aqui continuar aqui galera vocês que finalmente caiu quem maravilhoso conseguiu entrar mas eu consigo entrar cá eu vou sair lá para cá eu vou sair lá para cá eu tenho isso toda a sede possível aqui Provavelmente eu deveria dar um jeito naquilo ali, né? Provavelmente eu deveria. Cara, vai lá, vai. Vamos lá dar um jeito naquilo lá. Exército passando pra todo quanto é lado aqui. A todo momento. Esse cara tá com cinco canhões, velho. Queria demorar tipo uma eternidade, né? Pra terminar. Boa. Inclusive recuar esse exército, porque isso vai demorar pra sempre, então. Nem vale a pena. Pensei que não ia ser esse teclado. Um segundo. Ok, tem mais coisas aqui surgindo. Vamos. Consumir não. Consumir vocês, fazer mais grana. Deve ser muita coisa ali pra fazer dinheiro ainda, cara. Muita coisa mesmo. Esporte ali em cima. Líder aqui. Infelizmente foi chutado também. Meu Deus. Esquece. Tá com quatro de seja. Uau. Quatro de seja é maravilhoso. Quatro de seja é simplesmente maravilhoso. Preciso vir pra cá. Não sei por que que meus caras estão fazendo, que eles não estão bloqueando essa região aqui. Resolvendo bloquear, finalmente. Vou pegar lá agora. Porque tá... Grandeur boy. Se eu tiver, facilita. Na verdade, estou. Então, isso facilita bastante. Se eu tiver, acabou. Você quer sair da guerra? Vamos resetar o seu tratado de paz. Agora em 718 eu posso te declarar a guerra de novo. Isso é muito bom. Muito bom mesmo, tá, galera? Enquanto isso, eu vou pegar todo o restante aqui, né? A guerra contra vocês. Ah! Tem ferrado aqui também, pô. Aparentemente, não estou em guerra contra o Brandeboigo, não. Achei que estava, mas não. Eu nem posso. E nem poderiam estar em guerra. Notei que o Lou já morreu. Ou não. Vamos ver se tem outro cara que é barato. Tem um cara de missionário strength? Que não me interessa. Ah, não tem. Vamos ver se ele aparece. Realmente preciso desse cara nível. Meu Deus, que bom, tá o mundo só pra fazer uma seixa. A gente vai ver isso aqui. Oh, crap. Isso aqui é verde. Jurava que era eu. Mas tudo bem. Veio a calhar. Vamos pegar isso aqui. Coloca o cara do National Rest. Que não é o cara que eu preciso. Vamos ver com esse cara do inflation reduction por enquanto. Melhor do que ficar sem ninguém. É que eu estou aqui de arma e profissionalismo. 97%. 38. 49. Uh. Não deu pra bater o 100. Vem. Mais um tique. Aqui, ó. Ainda não deu. Revoltinha. Lá no canto. Cuidado daquilo pra aquele cara. Serve sofrendo. Aqui, se despeita. Isso aqui tá demorando pra um, caramba. Continuar conversões. É isso. Não tinha um futeiro, caramba. Fique em um mesmo. Adoraria que esse aqui caisse logo. Vai tá complicado. Parece que não consegue colocar navios aqui na beirada, velho. Tá zoando. Pronto, fica aí, velho. Qualquer dificuldade de bloquear essa região aqui pra mim. Os caras não querem. Deixa eu clicar aqui. O que é isso aqui vai demorar. Tipo, ad eterno. Qual que é o meu land force limit? Só pra eu ter ideia. Meu Deus. Ai, eu acho que eu nunca tive um land force limit tão alto. E nem tô zoando. Acho que eu nunca tive mesmo. O que é o meu land force limit tão alto. Anexation cost me parece bem interessante nessa ponta aqui que eu tô. Já que nós estamos anexando os novembrocos. Eu pago o empréstimo aí. Estou de... Tá trocando. Bem controlado. Amigão, é o seguinte. Vou querer pegar isso aqui tudo sim. Ou não deu, velho. Anexation, definitivamente. E ferrara, talvez. Se der. Provavelmente não vai dar. Vamos tentar. Vamos tentar. Como que você pode estar em raio entusiasmo? Não vai nem sentido. Tem alguma batalha acontecendo. Ferrara. Cara, eu quero isso aqui, ferrara. Eu quero isso aqui. Ah, não. Eu vou tomar isso aqui. Porque eu não quero... Tem que fazer isso aqui de novo. Não, é muito ruim. Galera, não consegue bloquear ali, velho. Pra fazer seja. Estão zoando. Resolveram ficar ali, né? Tá bom. Então... Poderia pegar você. Poderia pegar você. Você reposiciona aí, tá bom. Eu já preciso declarar a guerra na Noruega. Já a gente vai fazer isso. A Dinava tá sofrendo aqui um pouco. Ok. Não sei se está posicionado aqui. Não sei se está posicionado aqui. Não deveria. Ótimo. Toma. Toma. Cara, definitivamente eu quero pegar isso aqui. Ah, ferrara. Vou fazer... Vou fazer Phoenix Station. Na real dá. Vamos fazer isso. Tem pontos diplomáticos e muita coisa, mas tudo bem. Tem pontos diplomáticos e muita coisa. 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 sim fizemos então eu preciso esperar aquele cara ele morrer vai dar certo vai dar certo mas infelizmente eu vou ter que declarar a guerra na Hungria provavelmente e de alguma forma vassalizou a Sérvia né para entender tudo bem e pode ouvir que você encheu estou 83 e eu vou chamar de volta mas cara da Somália vai demorar um tempo para eu conseguir declarar a guerra na Somália para ser muito sincero isso aqui me dá noventa e nove noventa e quatro overextension o que não dá para trancar eu pensei que é menos 17 overextension não daria nem para trancar de pé e vamos deixar isso aqui de lado 52 e quase dá para trancar eu posso esperar eu vou terminar agora mas não diz nada isso aqui em 716 o problema que vai começar a call for pizza né ainda não mas na hora que a gente tomar aquilo ali vai começar e daí eu não consigo e já deu unconditional surrender aqui tudo bem que a gente consegue tancar um pouco desse unconditional surrender mas não tentava e aquilo ali eu não tenho eu poderia entregar isso aqui para os bizantinos na verdade a intolerância que mais que tem aqui um pouquinho de overextension só consigo entregar para os bizantinos na real eu consegui entregar alguma coisa pois os bizantinos aqui sim e eu vou funcionar esse cara eu vou ver uma coisa com você minha guerra é em 718 com você a gente não tá ok eu consegui resetar esse tratado de paz aqui foi muito interessante e foi bem interessante e se ele tá call for pizza vai começar a incomodar né eu realmente quero pegar e tudo aqui 60 e realmente quero fazer isso aqui é mais uma conversão lá e o que tá a situação aqui tranquila e eu preciso eu acho que a espalha tá aqui você provavelmente declararemos guerra na Hungria que pena tá eu eu pretendia ter um eu pretendia ter a Hungria como vassana que seria interessante e tudo bem não dá para ganhar todas eu poderia soltar nitra aqui é bem interessante e aí tá aqui galera agora realmente não tem o que fazer é dar uma segurada aqui é isso difícil ou ducatos e por dez anos e de fichas mudar pontos diplomáticos preferir os pontos e eu vou pagar nisso aqui e em dois empréstimos a gente paga e a próxima guerra contra a Alemanha vai ser interessante eu preciso de quatro guerras ainda eu vou pagar para fazer fone que você enxonela um grupo você de quantos três guerras e volta aí cuidado com sucesso e declara guerra nessa região aqui complicado e vai ouvir extension eu vou entregar isso aqui tá terminando e 45 um pouco mais de 45 e 60 e isso aqui é 94 meu deus é difícil ficar opa o que? e aí sei lá no meu acesso militar somente e aí por que que tá em acesso militar aí Eu não tenho Royal Marriage, isso é bem ruim Ah velho, fala sério Que saco isso aqui Vou levantar aqueles exércitos ali pra cuidar daquilo ali, porque pelo menos nossa Tão cuidado daquilo ali, os bizantinos não vão cuidar então, pelo menos tem que ser comigo A gente tá fazendo muito dinheiro e muito rápido Uma coisa importante galera, até esquecer Eu quero colocar 50 pontos aqui, sabe? E pra isso eu decidi utilizar um recurso aqui que eu quase nunca uso Que é isso aqui de virar, explora, exploitar aqui o desenvolvimento desses outros lugares Que eu não estou utilizando, tá vendo? Porque em alguns casos vale a pena Em particular nesse caso aqui vai valer a pena Aqui em cima O que que eu não quero fazer não? Vamos ver quanto ficou Matou dois, pronto Isso aqui vai me dar mais uma missão aqui Pensando a subir minha coisa Ventagem do tempo Mais um ano exatamente Eu acho Eu acho que eu espero O mano virou revolucionário, velho República da Turquia Muito bom Será que ele mudou as ideias? Não, eu vou não Deixa ele entrar pra cá Vou colocar um líder porquê aqui Vou clicar Vestir bem ali já Tá ok Mais um core Isso aqui vai ser importante também Porque eu tô dando tempo de Muscov E esses outros caras se livrarem da overextension Eu precisava disso aqui de certa forma Nesse tempo aqui Então tá tranquilo em relação a isso Não estou chateada enquanto é isso não Ele não me colocou como inimigo né Desde que ele não me coloque como inimigo Existe um mundo onde a gente consegue Reverter essa situação aqui do Outrage Não vai reverter não Eu precisaria de um Royal Marriage com ele Porque se ele perder um herdeiro aqui Eu Ele cancelou né Ele realmente cancelou meu Royal Marriage Vou chamar esse cara aqui de volta Porque a gente não vai declarar a guerra ali Todo certo Onde tá? Exaustão Quase um ponto de exaustão A gente vai fazendo zoeira Como é que tá essa overextension Quase lá galera Cara que demora pra fazer core Meu Deus Muito demorado Muito mais demorado Demorado que eu gostaria Vamos lá Eu não deveria ter deixado Perder meu acesso Não vejo forma De fazer esses caras Apesar do É A gente vai ter que declarar a guerra normal Não vai dar pra herdar não Senão ele vai me atrasar muito As coisas desse tipo aqui Por exemplo Eu terei que demorar muito Então não rola E isso aqui vai ser menos 200 na cara dele O que isso aqui dá? Vestígio E reforma É meio inútil Vamos trabalhar em transformar isso aqui tudo em core Provavelmente estou um pouquinho acima do overextension Só que felizmente Eu consigo repassar isso aqui pro Igor Certo? Grand province Toma isso aqui Seu É Eu Fica que minha overextension acima de 100 Some né É maravilhoso E eu ainda consigo pegar toda essa região aqui Muito interessante pra gente Muito interessante Você tá indo pra onde? Foi aí mesmo Fica ali mesmo A gente já vai declarar a guerra de novo em você 418 416 416 Próximo tratado de paz Acaba com quem? Tá vendo? 518 contra Auto derps Em maio Mas primeiro tem você Depois derps Derps Como é que vocês estão? 106k de regimento só Muito sustentado Tranquilaço E eu esqueci de colocar o cara aqui né Esqueci completamente Não sei exatamente o cara do National Rest Mas da coisa correta Exatamente dele Mas corretamente Amanhã O senhor redelo Acho que agora ele cancelou meu acesso planetário Que é bem ruim Ou seria você Poderia eu declarar a guerra em você É, mas se eu fizer uma guerra contra a Hungria Ai O que que você A Alemanha tá te garantindo Entendi Você lembra da boêmia? Você lembra da boêmia? Não precisa nem me preocupar Não precisa nem me preocupar Tem muito o que fazer aqui não galera Esperar uns tratados de paz Deixa eu dar uma olhada Peraí Dinheiro manigo gerado Ah, realmente não tem o que fazer Até porque Isso aqui deve demorar Até 718 mais ou menos Exatamente Cuidado desses caras pra eles Tá vendo aqui Bom, Elf Até quando mesmo? 321 Bom, Elf Demora um pouco Você até 719 E você até 718 Inclusive você tá em guerra de novo Contra Os derps Tá atacando Conquistar essa região Ok? Ou vai Eles dão acesso Na velho Não dá nada Minha vontade É realmente declarar Essa guerra Eu tô bem chateado Porque tinha uma enorme chance De a gente herdar aquilo ali Também declarou guerra Também declarou guerra Coitado dos derps 618 Da velocidade Porque Então, que coisa Isso aqui é importante A gente tem Alguém tá Me enchendo Pra salvar Deixa de ser chato Por favor Deixa de ser chato O nome é louco Ou o musk Confesso que eu não Não reparei direito Acho que foi Os nomes Mas não tenho certeza Milão perdeu Cardial Ok Março abril Aqui em algum lugar Vai do céu Qual que é a dificuldade Esses caras tem Deixa eu pegar O do Liberdesire Aqui Porque tá foda Semicontinence Subjects Não Isso aqui Pronto Esses caras Param de mexer Os pra tomar Junho É, hungria Não vai ter jeito Tentei ser seu amigo Mas realmente não rolou Com a pena Tem mais prestígio Que eu Que jeito Mais conversões Vamos lá Outubro Avembro Desembro Em agosto Quer dizer Em fevereiro Vem se vira Ok Já tá de paz Inspirado Que significa Que eu posso Declarar a guerra Finalmente Contra você E vai ser maravilhoso Porque sim Queremos declarar a guerra Contra você Essa guerra aqui Vai ser 203k Bem tranquilo Infelizmente Não tenho acesso Monetário A você É uma porcaria Intervir Na guerra Cara A galera Tá trucidando Os derps Meu Deus Ok Enfim galera Eu vou encerrar Próximo episódio A gente declara A guerra contra a Alemanha Mais preços Vocês comem Que um abraço Tchau 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 Tchau